Opa! Olha nós aqui minha galera, pós-maranhenses gravando mais um repertório, com muito carinho pra toda a galera. Em nome de nossos patrocinadores, Salão Miguelim, Família Ramo, Gil Soarte, Velopamento, bora vinga pau, chama no piseiro meu irmão! Não acredito mais em uma só palavra, mas você fez questão de mentir, fingiu o tempo todo, disse que me amava, mas que liga será que tem um infigir? Eu te amei, fui fiel o tempo todo, mas quem ama só sofre no amor, se eu te enganasse fosse igual aos outros, eu teria muito mais valor. Eu pensei que era amor, era só ilusão, quem vê cara não vê coração, mas você nunca me amou, só me deu solidão, quem vê cara não vê coração. O nome dele é Pipi, Capal, Teclas, bora meu rei! Em nome de Salão Miguelim, Família Ramo, Sosa e no Vibô! Alôzão, minha galera do Tamanduá! Não acredito mais em uma só palavra, mas você fez questão de fingir, mentiu o tempo todo, disse que me amava, mas que graça que tem mentir. Eu te amei, fui fiel o tempo todo, mas quem ama só sofre no amor, se eu te enganasse fosse igual aos outros, eu teria muito mais valor. Eu pensei que era amor, era só ilusão, quem vê cara não vê coração, mas você nunca me amou, só me deu solidão, quem vê cara não vê coração. Mas eu pensei que era amor, era só ilusão, quem vê cara não vê coração, mas você nunca me amou, só me deu solidão, quem vê cara não vê coração. Eu pensei que era amor, era só ilusão, quem vê cara não vê coração, mas você nunca me amou, só me deu solidão, quem vê cara não vê coração. E aí menina, chega vem pra cá, vem cá, delícia, vamos chamegar. Ela sabe se fazer, sabe o que quer, que gostosa, que delícia, de mulher, já me seduziu. Ela é gata, ela é linda, ela é linda, ai que louca, que louquinha, fica doida, bonitinha, que gostosa, safadinha. Ela é gata, ela é linda, ai que louca, que louquinha, fica doida, bonitinha, que gostosa, safadinha. E aí menina, chega vem pra cá, vem cá, delícia, vamos chamegar. Ela sabe se fazer, sabe o que quer, que gostosa, que delícia, sabe o que quer, que gostosa, que delícia, de mulher. Já me seduziu, me peço, hoje eu tô no quinto, ela é gata, ela é linda. Ai que louca, que louquinha, fica doida, bonitinha, que gostosa, safadinha. Ela é gata, ela é linda. Ai que louca, que louquinha, fica doida, bonitinha, que gostosa, safadinha. Puxa, viga pau. Puxa, viga pau. Vamos assim ó. Eu não consigo dormir Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir, não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir, não consigo dormir Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Vai, 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 volta, vem pra mim Preciso de você aqui perto de mim Música Chegando sexta-feira, vou ligar meu paredão As meninas vão nas seguindo, nasci no até o chão As meninas revolando, revolando até o chão Eu me dei o sol do whisky Eu disse mata, mata o xaricão no chão Mata, 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 mata o xaricão Eu disse mata, 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 mata o xaricão no chão Bora lá, S Hoje andou no sexta-feira, hoje é meu faredão As meninas vão nascendo, nascendo até o chão Combina revelando, revelando até o chão Pra beber, solto o whisky E eles se botam, 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 fechando com o chão E eles se botam, 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 foguzão no chão E eles se botam, botam, botam Bota o xéreco no chão Bota o xéreco no chão Bota o xéreco no chão Igo Carvalho, gravações, gravando tudo Forra só presta sim Bota o xéreco no chão 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 Catevamo 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 Bota o xéreco no chão Cefe no chão a átima Catevamo 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 Cê porra amareção vivô, agora meu parceiro Riquinho Alô, co-coopado de pitch, alô, Cristiano, meu rei Presta lá em casa, deu uma perada de som, uma mulher não tira a roupa Entra na piscina, bota pra boer, chega mais perto que eu quero ver Presta lá em casa, deu uma perada de som, uma mulher não tira a roupa Entra na piscina, bota pra boer, chega mais perto que eu quero ver Uh, gol na Lagoa Azul, uh, é todo mundo nu Uh, gol na Lagoa Azul, e como no building é todo mundo nu Tudo nu, 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 tudo nu Igual na Lagoa Azul Tu-du-tu-tunu, tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu Igual na Lagoa Azul Tu-du-nu, tu-tu-tunu, tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudo nu, tudunu Igual na Lagoa Azul Presta lá em casa, deu uma perada de som, uma mulher não tira a roupa Quando moço bom, entra na piscina, bota pra voer, chega mais perto que eu quero ver Presta lá em casa, tem uma perda de som, a mulher na tira a roupa Quando moço bom, entra na piscina, bota pra voer, chega mais perto que eu quero ver Uuu, igual na Lagoa Azul, uuu, é todo mundo nu Uuu, igual na Lagoa Azul, uuu, é todo mundo nu Uuu, igual na Lagoa Azul E como no building, é todo mundo nu Uuu, igual na Lagoa Azul 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 Mas olha quem chegou, fica pau e maranhense, então vem pra cá, venha comigo dançar Olha quem chegou, fica pau e maranhense, então vem pra cá, venha comigo dançar Dança, dança comigo, dança! Olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Mas olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Mas olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Dança, dança comigo, dança, gole, gole comigo, gole, mexe, mexe comigo, mexe, venha comigo dançar Dança, dança comigo, dança, gole, gole comigo, gole, mexe, mexe comigo, mexe, venha comigo dançar Mas olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Olha quem chegou, fica pau e os maranhenses, então vem pra cá, venha comigo dançar Bole, bole comigo, bole, mexe, mexe comigo, mexe Venha comigo dançar, dança, dança comigo, dança Bole, bole comigo, bole, mexe, mexe comigo, mexe Venha comigo dançar, mas olha quem chegou Fila pau e uma aranhense, então vem pra cá Venha comigo dançar, mas olha quem chegou Fila pau e uma aranhense, então vem pra cá Venha comigo dançar Bora sim Toca pica pau, toca pica pau, toca pica pau Se quiser legal Toca pica pau, toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Já cheguei pra animar, os maranhense é piseiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Seu suma é se dançar, pra cair Nesse piseiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Já cheguei pra animar, os maranhense é piseiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Seu suma é se dançar, pra cair nesse piseiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Cheada, chinelas, abusa, bobeiro Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Toca pica pau, chama Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal Toca pica pau, hein Toca pica pau, toca pica pau Se fizer legal São suma é se ao vivo, meu velho Alô, vamos pra galera do Tamanduá, bora dançar porra, seu menino Chama, Cosmarense Trocando um vivo Que dancinha é essa que ninguém faz igual? Ela prendeu com você e pendurada no pau Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai até embaixo Mas ela foi no pé de manga Só para aprender E o que o mocego faz Pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga Só para aprender E o que o mocego faz Pra sobreviver Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai até embaixo Meia noitinho que tal, ela fica observando O barulho do mocego no pé de manga gritando Ela fica excitada, vem daquela arrumação Que o mocego faz em cima, ela quer fazer no chão Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vou pular pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, puxa, pica pau Meu nome dele é Igor Carvalho, divulgações Que dancinha é essa que ninguém faz igual Ela prendeu com você e pendurada no pau Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Mas ela foi no pé de manga, só para aprender O que o mocego faz, vai sobreviver Mas ela foi no pé de manga, só para aprender O que o mocego faz, vai sobreviver Meia noite no quintal, ela fica observando O barulho do mocego no pé de manga gritando Ela fica excitada, vem daquela arrumação Que o mocego faz de cima, ela quer fazer no chão Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, vai até embaixo Cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Música Você pra mim é tudo, não consigo te esquecer Amor, eu não te quero, não consigo te esquecer Não tomou minuto, só só deixa te ver Amor, não consigo ficar longe de você Você é meu homem, eu sou a sua mulher Você é meu homem, pega-me, gente, me toma Você é meu homem, eu sou a sua mulher Você é meu homem, pega-me, gente, me toma Você é meu homem, eu sou a sua mulher Você é meu homem, pega-me, gente, me toma Você é meu homem, eu sou a sua mulher Você é meu homem, pega-me, gente, me toma Você é meu homem, eu sou a sua mulher E aí